Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3 nós já lemos os versos 11 a 24, agora nós leremos os versos 1 ao verso 10 primeira carta de João, capítulo 3 versos de 1 a 10 esse texto diz assim vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato, somos filhos de Deus por esta razão, o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus nem aquele que não ama a seu irmão eu quero pensar um pouco com vocês sobre o seguinte tema como vencer o pecado e viver uma vida pura como vencer o pecado e viver uma vida pura bom a primeira coisa que precisamos compreender para examinar esse texto é que esta carta foi escrita com um propósito e o propósito é claro no capítulo 5 verso 13 João está escrevendo para dizer que você precisa ter certeza, segurança da vida eterna se você creu em Jesus Cristo como filho de Deus se você creu você tem a vida eterna se você tem a vida eterna você precisa ter certeza disso segurança disso bom mas João não apenas diz que você precisa ter essa certeza mas dá para você três evidências claras de como você pode ter essa certeza a primeira evidência nós chamamos de uma evidência do argumento moral moral e ele está presente aí você pode notar comigo no versículo de número 9 todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado então santidade é evidência da salvação segunda prova é aqui que nós chamamos não apenas de prova moral mas de prova social está escrito no verso 14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos então a evidência da salvação é o amor aos irmãos a terceira prova de que você é uma pessoa salva você pode aferir a sua própria vida é o que nós chamamos de prova doutrinária olha comigo o verso 23 ora o seu mandamento é este que creiamos em o nome de seu filho Jesus Cristo ou seja o filho de Deus é o Cristo é o Messias você precisa crer nele para ter vida eterna se você crer nele você tem a vida eterna sua segurança está garantida hoje nós só vamos tratar deste primeiro argumento que nós chamamos de um argumento moral que é a evidência de uma nova vida que você tem em Cristo Jesus então eu quero trazer aqui na análise e na exposição deste texto quatro grandes verdades a primeira delas é o grande amor de Deus o Pai então vejamos a motivação para você viver uma vida pura e vencer o pecado começa com Deus e aqui destaco algumas coisas primeiro o grande amor de Deus precisa ser notado olha como começa o verso 1 vede com que grande amor nos tem nos tem concedido o Pai João está chamando a sua atenção para olha observe o quanto você é amado quão grande este amor quão extenso este amor quão profundo este amor quão altaneiro este amor quão vasto este amor que não pode ser traduzido em palavras humanas já dizia o poeta que ainda que todas as nuvens fossem papel ainda que todas as árvores fossem pena ainda que todos os mares fossem tinta e ainda que todos os homens fossem escritores nem assim se poderia descrever o grande amor de Deus mas vejam vocês que este amor eterno imenso abundante merecido e provado precisa ser além de notado está escrito que o grande amor de Deus foi regiamente demonstrado você pode perguntar mas como assim Deus me ama que grande amor é esse e o verso 1 primeiro prossegue assim veja com que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus agora para um pouquinho como é que você é filho de Deus de três formas primeiro você é filho de Deus porque Deus criou você Ele tem o direito de criação segundo você é filho de Deus porque você foi adotado na família de Deus adoção era uma coisa muito comum naquela época como é ainda hoje quando uma criança é adotada por exemplo ela passa a ter o nome da família que a adota ela passa a ter os mesmos direitos dos filhos naturais se havia dívidas lá para trás elas são canceladas é uma nova vida então você foi adotado por Deus como filho mas em terceiro lugar você é filho de Deus por geração você nasceu de novo você nasceu de cima você nasceu do espírito você é nova criatura então você é filho de Deus nesse tríplice aspecto porque Ele criou você porque Ele adotou você porque Ele gerou você uma nova geração você nasceu de cima do espírito então veja comigo que quando você olha para o passado você vê a bênção da filiação a ponto de sermos chamados filhos de Deus olha para trás houve um momento que você foi declarado filho de Deus quando você olha para o presente você vê a bênção da apropriação desta filiação versículo 2 eu disse assim amados agora somos filhos de Deus então para um pouquinho não perca este vista não você é filho de Deus agora olha o privilégio olha a honra muita gente aí querendo ser filho do fulano do beltrano do ciclano uma pessoa importante uma pessoa com muito dinheiro vai ter uma grande herança pois você é filho do rei dos reis você é filho do Deus todo poderoso tudo que existe é seu porque você é herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo mas em terceiro lugar olhando para o futuro nós vemos não só a bênção da filiação mas vemos a bênção da glorificação olha o finalzinho do verso 2 e ainda não só manifestou o que havemos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é ou seja se nós seremos semelhantes a ele nós seremos glorificados nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória então é esta este grande amor de Deus é que move você a ter uma vida de santidade e de pureza mas em terceiro ponto o grande amor de Deus deve ser correspondido olha o verso 3 e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança assim como ele é puro então vamos concluir aqui ser amado por Deus ser adotado por Deus na sua família ser gerado pelo Espírito como filho de Deus ter a promessa de que seremos glorificados precisa ter uma contrapartida humana não dá para você crer nessas verdades entendê-las assimilá-las e viver uma vida descuidada uma vida sem compromisso com a santidade sem buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então este é o primeiro ponto que João trata conosco segundo ponto que eu quero destacar na exposição desse texto já não é mais o grande amor de Deus o Pai mas a grande obra de Deus o Filho a grande obra de Deus o Filho então vejamos que João faz uma transição da segunda vinda de Cristo para a primeira vinda de Cristo e ele destaca aqui duas coisas muito importantes a primeira delas é que Jesus se manifestou para tirar os pecados olha o versículo 5 do texto sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado então vamos compreender isso Jesus veio ao mundo com um propósito muito claro muito específico ele recebeu o nome salvador porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles quando o anjo anunciou para os pastores de Belém o nascimento dele ele diz trago-vos boas-novas de grande alegria é que hoje vos nasceu o salvador que é Cristo o Senhor mas ainda está escrito lá em João 1 29 que Jesus é apresentado por João Batista assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então Jesus veio ao mundo com esse propósito para tirar o pecado para vencer o pecado para termos vitória sobre o pecado porque o pecado é maligníssimo o salário do pecado é a morte então Jesus veio para quebrar o poder do pecado na sua vida para limpar você do pecado essa é a obra dele foi isso que ele veio fazer agora em segundo lugar qual é a grande obra do filho primeiro tirar os pecados segundo olha o versículo 8 a parte B parte B do versículo para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo então ele veio para tirar o pecado e veio para destruir as obras do diabo é preciso entender isso amados irmãos porque qual é a obra do diabo primeiro moralmente tentar para o pecado fisicamente infligir 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 enfermidades intelectualmente induzir ao erro e Jesus veio para destruir as obras do diabo talvez a palavra destruir precise um pouco de esclarecimento para ficar mais fácil o entendimento porque na nossa língua portuguesa destruir é acabar talvez seria aniquilar deixar de existir mas a palavra destruir na língua original significa é privar de força e tornar inoperante porque nenhum de nós é pensa ou acredita que o diabo está hoje sem ação você vê a ação do diabo em todo canto a maldade na violência na promiscuidade da sociedade não é verdade? mas na sua vida você que creu em Jesus na sua vida você que nasceu de Deus que é filho de Deus membro da família de Deus Jesus se manifestou para tornar inoperante o poder do diabo na sua vida você foi arrancado da casa do valente você foi arrancado do império das trevas você foi arrancado da potestade satanás você agora está escondido com Cristo em Deus nas regiões celestes agora você está coberto com toda armadura de Deus de tal maneira que se você é nascido de Deus Deus guarda você e o maligno não toca você louvado seja Deus o Senhor Jesus se manifestou para fazer isso destruir as obras do diabo então você não tem que ser mais capaz do diabo você não tem que ser mais escravo do diabo foi para liberdade que Jesus Cristo libertou você mas agora vamos a terceira verdade a terceira verdade desse texto é a grande malignidade do pecado e eu quero destacar aqui cinco verdades são cinco fatos aqui nesse texto sobre a grande malignidade do pecado primeiro a essência do pecado olha comigo versículo quatro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei a ideia que irmãos é a ideia de a palavra grega é a palavra anomia e é a ideia de sem lei é a ideia da ilegalidade o pecado é uma transgressão da lei a lei é o princípio a lei é a norma o telefone hoje o microfone não está legal está dando soquinho a lei é a regra é o preceito é aquilo que você precisa fazer o que é pecado Deus dá uma norma Deus dá um princípio Deus dá uma ordem Deus dá uma orientação e diz eu não quero eu não me submeto eu não me rendo eu sou insubmisso eu não quero julgo sobre a minha vida eu não se reprima é a ideia de que você não quer que Deus governe a sua vida portanto o pecado é rebelião é rebelião é achar que há uma ditadura do relativismo que você vai seguir então todo pecado é uma transgressão da lei todo pecador é um rebelde ele não quer se submeter ele não quer se curvar a autoridade de Deus nem da palavra de Deus segundo ponto além da essência do pecado esse texto fala da ação do pecado olha o verso 5 comigo sabéis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado agora vamos entender isso se Cristo se manifestou para tirar o pecado e destruir as obras do diabo a ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo está claro isso se ele se manifestou com um propósito que é tirar o pecado e destruir as obras do diabo quando eu peco deliberadamente eu estou querendo me insurgir contra o que isso fez estou querendo anular a cruz esta é a ação do pecado é uma rebelião não só contra a lei é uma rebelião contra a obra de Cristo por isso o pecado é tão maligno tão perigoso tão sutil terceiro ponto a razão do pecado olha o verso 6 todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu então preste atenção nisso Jesus e o pecado estão em conflito permanente eu não posso permanecer em Jesus e praticar o pecado ao mesmo tempo como eu não posso dar fruto sem permanecer na videira não dá para coexistir para existir ao mesmo tempo permanecer em Cristo e viver no pecado toda vez que eu opto pelo pecado eu escolho o pecado eu me captulo ao pecado eu me rendo ao pecado eu estou me desligando dessa permanência em Cristo é óbvio portanto que você e eu não temos a capacidade de vencer o pecado por nós mesmos pela nossa capacidade pelo nosso poder pelo nosso esforço pelos nossos recursos eu preciso permanecer em Cristo a não ser que eu permaneça nele eu vou me render ao pecado quarto lugar a origem do pecado olha o capítulo 8 versículo 8 a parte A aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio então veja bem que pecar é obedecer àquele que vive pecando desde o princípio em lugar de obedecer a Deus em outras palavras você tem duas fontes duas origens para você obedecer ou você obedece a Deus ou você obedece o diabo se você obedece a Deus você não vive pecando se você obedece o diabo você vai pecar e você vai mostrar sua procedência agora vamos entender algo muito importante aqui é versículo 8a diz aquele que pratica o pecado procede do diabo você pode estar dizendo meu Deus então eu estou frito então eu procedo do diabo porque eu peco o que eu faço quem não peca aqui? mas o entendimento tem que ficar nessa palavrinha aí todo aquele que versículo 8 todo aquele que pratica o pecado não é pecar é praticar o pecado o que é praticar o pecado? então eu queria esclarecer isso para não haver dúvida no seu coração então vamos comigo lá no capítulo 1 só uma página antes aí dê uma lidinha comigo no versículo 8 1,8 vamos juntos comigo se dissermos juntos comigo se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós agora o versículo 10 se dissermos que não temos cometido pecado fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós ou seja quem afirmar que não pecou lá atrás e quem afirmar que não peca hoje é mentiroso agora qual a diferença entre pecar e viver na prática do pecado e praticar o pecado? pecar para o crente para o filho de Deus é um acidente praticar o pecado é um costume é um hábito é uma prática contínua a palavra no grego está no chamado presente contínuo vive pecando 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 por exemplo você levanta todo dia de manhã maioria de nós toma um banho toma um café escova os dentes antes de tomar o café depois escova de novo depois sai para o trabalho depois almoça depois vem em casa toma um banho faz um lanche ou janta e dorme e acorda e etc tudo de novo isso é o que? hábito isso é prática isso é comum isso é constante isso é rotina praticar o pecado é isso não é que de vez em quando você dá uma escorregada dá uma fraquejada fala uma coisa que não devia falar pensa uma coisa que não devia pensar faz uma coisa que não devia fazer e se arrepende meu Deus me perdoe e toma caminho de volta e vamos para frente se você vive diz aqui o texto versículo 8 aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando o crente não vive pecando o crente peca mas o crente não vive pecando então você tem aqui que tem alguém aqui hoje que está vivendo no pecado peca e torna pecar e é natural e é comum e ele não se arrepende e não fica triste e bola para frente porque está continuando a pecar para um pouquinho quem é seu pai? de onde você procede? bom bendito seja Deus quinto ponto é que é a vitória sobre o pecado olha o versículo 5 então de novo sabeis que toda sabeis também vem que ele se manifestou para tirar o pecado e eu pergunto a você como é que Jesus tira o pecado? a bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de quanto pecado? todo pecado eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então o sangue de Jesus é poderoso para tirar o pecado e tornar-nos mais alvos do que a neve louvado seja Deus bom então vamos ao último ponto quarto ponto que eu quero destacar nesse texto o quarto ponto desse texto é que há uma grande impossibilidade dos filhos de Deus viverem na prática do pecado grande impossibilidade primeiro a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo olha o verso 7 filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo o que ele está mostrando aqui que o fazer é a prova do ser o fazer é a prova do ser quem é nascido de Deus e Deus é justo esse é justo esse pratica a justiça agora é hora de você parar e pensar e fazer uma análise da sua própria vida e botar o prumo de Deus aí no seu coração suas obras são obras de justiça você é justo que foi justificado justificado pelo sangue do cordeiro justificado por aquilo que Cristo fez por você você foi declarado justo mas quem é declarado justo pratica a justiça aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus que é justo porque o filho tem a mesma natureza do pai segundo a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo está escrito aí no versículo 8 aquele que pratica o pecado procede do diabo se a prática da justiça é a imitação de Deus a prática do pecado é a imitação do diabo se alguém procede do diabo vai continuar pecando se alguém procede de Deus vai continuar praticando a justiça as duas coisas não se misturam luz e trevas não coexistem o bem e o mal não coexistem a justiça e a injustiça não coexistem em outras palavras é a prática que identifica a paternidade é a prática que identifica a paternidade quem que você é filho dá uma olhadinha na prática e a resposta está aí terceiro lugar a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus olha o verso 9 todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus então ele está dizendo que não pode viver na prática do pecado por duas razões primeiro primeiro porque permanece nele a divina semente qual que é a divina semente é a palavra de Deus se a palavra de Deus permanece no seu coração você foi gerado de uma semente santa segundo você não pode permanecer no pecado viver na prática do pecado porque você foi nascido de Deus você tem uma nova natureza a natureza do seu pai é de santidade não de pecado então João está mostrando a absoluta impossibilidade de um crente viver na prática do pecado porque ele foi gerado da divina semente e porque ele é filho do Deus que é santo e último lugar último lugar os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras então só tem duas possibilidades ou o cidadão é filho de Deus ou ele é filho do diabo não tem uma terceira opção não tem uma terceira via olha o verso 10 nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus nem aquele que não ama seu irmão então duas evidências de que você é filho de Deus você pratica justiça você ama seu irmão você é filho de Deus como é que eu posso saber que uma pessoa é filho do diabo ela não pratica justiça e ela não ama seu irmão não é filho do diabo o diabo não sabe amar só sabe odiar o diabo não sabe o que é santidade só sabe o que é devassidão iniquidade e injustiça então amados irmãos o que é que esse texto está querendo mostrar para nós é que não há possibilidade de existir uma vida assim em zona neutra cinzenta ou é luz ou é treva ou é amor ou é ódio ou é justiça ou é injustiça ou é filho de Deus ou é filho do diabo não tem conversa é simples assim é radical assim concluindo Jesus disse você conhece uma árvore de que maneira? pelos frutos pelos frutos conhecereis aquele que vive na prática do pecado ele contraria o propósito das duas vindas de Jesus Jesus veio primeiro para tirar o pecado e ele virá a segunda vez para nos glorificar seremos semelhantes a ele vemos como ele é então não há chance de alguém viver na impiedade e morrer piedosamente ninguém morre em ímpio e ressuscita santo aqui então fica a proposta para você e para mim nós podemos e devemos viver uma vida de vitória sobre o pecado e uma vida de pureza porque nascemos de Deus somos filhos de Deus gerados da divina semente e o Senhor Jesus veio para nos limpar do pecado para destruir as obras do diabo e para nos salvar nos perdoar e enfim quando voltar nos levar para a glória para vivermos com ele porque seremos semelhantes a ele e vê-lo como ele é que Deus nos abençoe amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes Dias Lopes Dias Lopes Dias Lopes